Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Raquel termina com Guilherme nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Raquel terminará o namoro com Guilherme nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Guilherme diz a Brenda que é melhor eles se afastarem. Raquel não quer falar com Guilherme. Ela diz para ele que viu ele beijando Brenda e termina o namoro. Luca Tuber se aproveita e oferece ajuda para Raquel deixar ele levar suas coisas. Vinícius fala para Mirella que Guilherme e Raquel brigaram. Guilherme tenta convencer Raquel que foi Brenda quem o beijou. Ele vai cantar na padaria para chamar a atenção de Raquel. Durval chama a filha para ir falar com Guilherme. Raquel conversa com ele e conta que esteve na casa dele e foi humilhada por Roger. Guilherme tira satisfação com Roger por ele ter humilhado Raquel. Furioso, Roger o expulsa de casa. Em seguida, Verônica tenta convencer Roger a não colocar Guilherme para fora de casa. Guilherme conta para Glória que Roger queria expulsá-lo de casa. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.